Boa noite pessoal Mais uma vez eu conto pra fazer um vídeo E hoje eu quero começar a contar Mesmo não me estando Eu sempre gosto de frisagem daqui E pras pessoas não me atirarem pedras Porque eu não estou na igreja Então eu gosto de frisar isso porque Poderá ser que algumas pessoas Poderá dizer, mas ele disse Você não está na igreja Pra fazer tal programa, pra fazer tal Pra contar seu testemunho, gente Pra contar o testemunho Não precisa estar na igreja E outra, eu tenho temor a Deus Então eu estou pronta pra contar E Deus Exige isso de mim E hoje eu vou começar Hoje eu vou começar a contar Então vai ter vários vídeos aí pra frente Porque a minha história Na verdade É um filme Hoje eu vou começar a contar assim Há oito anos atrás Eu fui casada com uma pessoa muito boa Fui casada com uma pessoa chamada Ramiro Quem assistiu esse vídeo de Astorga vai conhecer Vai saber quem é Ele trabalhou na firma, na cooperativa Porque eu não quero nada da minha vida escondida E Uma certa viagem Aí ele saiu, ele dá um café Ele foi trabalhar Fui viajar com o carrinho Fui pegar o carrinho E sentidos pra trabalhar E A gente Fui viajar juntas Viajou um tempo Sempre Aí eu do tempo Eu fui com ele Primeira viagem que eu fui com ele Tá Essa primeira viagem que eu fui com ele Foi a nossa despedida Eu vivi 22 anos no Rio 22 anos de casada E lá Em 4 de agosto De 2009 Ali em Minas Gerais Gente, eu tinha loucura pra conhecer Minas Gerais Loucura Eu falei pra ele assim Amor Quando a gente voltar A gente vai Você me leva? Em tal lugar lá Tem um lugar muito bonito lá Que eu queria conhecer E eu perguntei pra ele Se ele me levava lá pra conhecer aquele lugar Ele falou que sim, me levaria Mas Como O destino Não sei se é destino Não sei se é E vem vindo chuva, gente Tá vindo trovoadas aí Tomara que não venha temporal À noite eu morro de medo Então, gente Hoje eu só vou começar a contar Esse é o vídeo número 1 Do meu testemunho Aí Eu tava junto com ele Nessa Nessa viagem E a gente sofreu Um acidente muito trágico Com uma carreta 112 E a gente tava ali Naquela ponte Cocal Próximo ao posto Quatro rodas Entre Frutal E Pratas Minas Gerais Foi ali Então a gente Tem até uma música Que marca Sabe A minha vida E Aos poucos Eu vou contando E Eu vou parar por aqui Porque tá vindo temporal de chuva E eu morro de medo Gente Esse é o primeiro vídeo Tá Eu sei que a minha vida É um milagre Só isso que eu quero adiantar A minha vida é um milagre E Lá pra trás Também tem mais coisas Pra contar Mas eu vou começar a contar Deus exige isso de mim Eu vou começar a contar Não tô na igreja Mas Eu tenho fé em Deus Que logo Deus vai me trazer Pra igreja Eu não tô nem aí Pelos Pecados Eu não tô nem aí Deus vai me perdoar Os meus pecados Vai me redimir Eu não tô nem aí Se Se alguém vai tirar sarro de mim É Por ter falhado Em algumas vezes Eu não tô nem aí Se as pessoas Vão me atirar pedras Por Às vezes A gente erra Às vezes A gente cai Em situações Ciladas Que não deveria ter caído Eu não tô nem aí Eu vou mais Pela Pela Por Deus Tá Eu vou mais Por Deus Então Até hoje Eu tenho lutado Sozinha Assim Espiritualmente falando Tá É eu Meu esposo É minha filha Então a gente Não tem Não tem assim E sempre assim Eu tenho um apoio Do pastor Tomás Do irmão Tomás Professor Que é uma pessoa Que a gente ama muito Que mora aqui Pra cima de casa Que tá sempre me alertando Sabe Sempre me alertando E colocando na minha cabeça Ó irmã Vai pra igreja Ó irmã Você É É uma mulher abençoada Então A gente O tempo vai passando Mas Como lá em Eclesiastes Diz Que há tempo Para todas as coisas Então há tempo Para todas as coisas Então Hoje eu vou começar A contar meu testemunho Tá É Eu vou parar por aqui Porque Eu vou ter que desligar O celular Gente Uma boa noite Na próxima Eu vou contar A minha vida Como foi Eu sofri muito Eu sofri muito Ninguém sabe Nem todos sabem Assim Da minha vida Né Mas Deus Com a sua infinita misericórdia Ele vai me dar Os poucos E vai me relembrando O que que aconteceu Só pra adiantar Aqui em Astorco Quase todo mundo sabe Né Assim Da minha situação Mas tem muitos Que não sabem ainda Né Mas Gente Essa aqui Que a minha mãe Essa daqui É um milagre de Deus Na minha vida Né Isso aqui é um milagre Gente Eu vou guardar Meu batom E já volto Tá Então eu vou parar Por aqui E na próxima Eu continuo Dizer Tá Sobre acidente Sobre esse acidente Que eu sofri Em 2009 Não era para eu Estar aqui Hoje Gente Olha meu batom Tá aqui dentro Tá guardadinho O batomzinho Isso filha Isso meu anjinho Vai lá guardar Então gente Boa noite Tá Depois de tantas Guerras que tá acontecendo aí Depois de tantas coisas Que aconteceu E tá acontecendo Mas Deus Deus é conosco Gente Deus é Nosso protetor Deus é Deus é fiel Vamos colocar sempre Que Deus é fiel Deus é fiel E Ele sempre será fiel Ele é perfeito Em tudo que faz Ele é perfeito Não adianta a gente Querer correr das coisas De Deus Porque Deus Quando ele tem um chamado Na vida da pessoa A gente passa por grandes lutas Nós estamos passando por lutas Muitas lutas A gente não sai falando pra ninguém As lutas que a gente tá passando Mas a gente está passando lutas E Como Eu sempre tenho temor a Deus Temor a Deus Eu não sei se vocês estão escutando o trovão Mas está vindo aí um temporal Pelo jeito Então a gente procura sempre A A estar se redimindo Pedindo perdão Porque quando você está fora da igreja Tudo dá medo Então a gente Vai Se redimindo E pedindo perdão a Deus Mas eu sei que o Senhor está comigo Eu sei que o Senhor está comigo Porque o Senhor já falou que está comigo E eu sou uma chamada dele Eu tenho chamado missionário Que o Senhor já me consagrou Uma certa vez como missionária E Se Deus quiser Eu vou estar aí Sabe Andando pelo mundo inteiro Pregando a palavra de Deus Como esse chamado O Senhor já me disse várias vezes Para me preparar as malas Que aonde eu não colocar Aonde eu não puder colocar A planta dos meus pés O Senhor vai levar a minha voz Então eu sei que está vivendo Nós estamos vivendo na última hora E quem prepara tudo na minha vida Vai ser Deus Tá E no próximo vídeo No vídeo número 2 Eu vou contar Mais um pouco da minha situação Tá Da minha vida que passei lá atrás Gente Boa noite Fica com Deus E vamos continuar orando para as crianças Eu vou frisar isso daí Oração para as crianças Da nossa cidade Das nossas escolas Do nosso Brasil Tá Ixi Do nosso mundo De um modo geral Porque as crianças Sempre serão As flores do jardim de Deus As meninas dos olhos de Deus E ungidos de Deus E os meninos dos olhos de Deus Amém filha Então gente Eu vou terminar por aqui Por medo de temporal Beijo Fica na paz do Senhor E um beijo para todo mundo Tá Beijo meus amores